Olá João, olá Ricardo, obrigada por estarem connosco aqui em mais uma das nossas conversas. Tem sido uma grande aventura e temos conhecido imensa gente desde março, mais ou menos março, abril, que foi quando começámos as primeiras e estamos rapidamente a chegar à número 100. Não será com vocês, mas estamos aí no sprint, por isso, olha, estou muito contente porque eu tenho acompanhado, como toda a gente que gosta de música e que se interessa por algumas áreas não tão mainstream, não tão, sei lá, não vou dizer comercial, mas pronto, do universo da música, que tem acompanhado muito a Nariz Entupido e tem acompanhado o vosso trabalho. Por isso, olha, primeiro que tudo, obrigada por terem tirado um bocadinho do vosso dia para estar aqui. E eu sei que o João viu-se aflito por causa do trânsito da nossa capital. Mais valor eu te dou? A entrevista com um manifesto contestatário, não me preocupa nada e sobretudo se for contra a Câmara de Lisboa, por dentro da melhor. João, meu querido, o microfone é teu. Não, não, mas a entrevista é nossa, vá, também não é pelo poder do coletivo. Olha, sempre, pronto, enfim, então é assim, vocês são os dois ligados, nós já falámos no Nariz Entupido, disse o nome, para quem não vos conhece nós já vamos descobrir um bocadinho o que é que é esta associação cultural, já lá vamos, mas eu sou uma rapariga muito curiosa e sou incapaz de não tentar perceber um bocadinho mais o que é que se passa do lado de lá do ecrã com quem eu estou a falar. Pronto, e então gostava que vocês se apresentassem e que me explicassem cada um de sua vez como é que começaram no universo da música. Ou seja, se foi um amor de adolescência, não é? Porque é uma coisa que a maior parte das pessoas tem impregnada durante a adolescência, é o amor pela música, que pode continuar ou não pela idade adulta, mas eu gostava de saber se começou nessa altura ou se ao contrário já foi um amor mais maduro, mais recente, como é que isso precisou com vocês? Não sei o que é que quer começar. Posso começar tu? Pronto, posso começar, não é? Ou seja, pronto, o primeiro concerto é um bocado também um bocado caótico, o percurso pela música, como também seria natural, não é nada programado, não é? E então o primeiro concerto é um bocado, não é estranho, fui com o meu pai a Gulbenkian, então essa é a primeira recordação de ouvir música ao vivo. Que idade tinha, João? Seis anos, porque eu entretanto morava em Lisboa, depois fui para o Porto, etc. Depois, obviamente, há sempre aquela relação familiar e há um momento, pronto, e há sempre um primo mais velho, no caso de, como eu não tenho, tenho uma irmã que é mais nova e neste caso era o primo que é mais velho, e continua mais velho, essa coisa não muda, e então havia na altura, pronto, para contextualizar, estamos a falar de inícios de 90, talvez não, finais de 80 já, havia a coisa do metal, que acho que é muito comum à minha geração, e começou com os Maiden, com os Iron Maiden, não é? E até outros primeiros concertos, depois do Porto, foi no Dramático de Cascais, que foi os Maiden, não com os Halloween, mas com os Antrax, que acabou por ser uma das bandas que eu também gostava bastante, e ainda de vez em quando ouço. E então, depois aquilo derivou, pronto, e depois foi um bocado também um percurso não linear, porque depois de Antrax passa-se do hardcore um bocado mais para as cenas de Napalm Dead, Napalm Dead depois há ligação com o Jorn Zorn, com o Jorn Zorn depois ele faz a ligação com o Hornet e com essa malta do jazz, então vou um bocado ao jazz, mas depois também surge um bocado a música eletrónica no final do década de 90, 2000, então também há vontade um bocado de ir às coisas como ao sonar e um bocado dentro dessa onda, ao mesmo tempo como também o Jorn Zorn aí tem um papel um bocado de círculo, não é? De retundo, não gostaria de pôr o Jorn Zorn como bolacha, mas é um bocado dessa parte, não é? Porque o Jorn Zorn tem a parte do Mick Harris, não é? E da bateria que vendes Napalm, mas depois ao mesmo tempo tem as colaborações com o Bill Eswell, e então na parte do Bill Eswell e o início da XFM havia as crónicas do quarto mundo, então também nessa parte há música mais ambiental, há o John Ansel, descobre-se mais essa parte ainda eletrónica, um bocado experimental também. O Peter Brodsman também surge um bocado por aí, pá, e depois as coisas vão surgindo, não é? E depois surge o convite do Ricardo e das pessoas que estavam envolvidas agora dando um bocado um salto um bocado maior, não é? Porque depois a relação faz-se sempre entre o consumidor de discos e cassetes na altura, as famosas caquetes, não é? Compilações ou não e depois muitos concertos ao vivo, não é? Porque fanzines na altura, no início também. Eu ouvi dizer que és um bocado viciada em concertos, é verdade ou é mentira? Entre outros vícios, sim. Posso contar aqui os meus vícios todos, sim, mas sim. Gosto de beber também, gosto de ver. Gosto de fumar, tranquilizo-me. Fumar também é um vício que eu aprecio e obviamente um vício que eu assumo que sim, gosto muito de ver música ao vivo, mais até do que ser um, se calhar, não sei, acho que é um momento muito pessoal e podia estar num concerto sozinho com, no máximo, sem pessoas e sinto-me bem, mesmo que esteja sem pessoas à volta, aí consigo tolerar, mas é um bocado difícil, não vou exagerar, mas não gosto muito das multidões, mas sim, gosto muito de ver ao vivo porque, não sei, não é só ver a música e ao vivo, é um bocado com o, se calhar também é porque às vezes me distraio e então essa parte de conseguires ver a música ao vivo também, como eu me distraio comigo mesmo, sem estar a fazer nada, eu também começo a pensar em coisas e depois estou a ouvir a música e é um bocado esta relação que parece estranha, não é, porque tu estás a ver um músico ou uma banda à tua frente, mas tu ao mesmo tempo também estás a pensar ou a sentir mais sobre ti, então essa relação também é interessante e pronto, e que tem acompanhado, pronto, desde os primeiros concertos do dramático até agora este papel mais recente de organizar concertos e ver concertos porque, e depois também há outra coisa, já podia deixar falar o Ricardo, que é, tu não, é impossível, ou pelo menos eu vejo muito difícil, tu estás a organizar qualquer coisa e se não tiveres um sentido de curiosidade e se tu, e depois é uma coisa que corre, não é, quer dizer, se tu não matas essa curiosidade, também não há qualquer coisa que está a falhar, porque tu queres pelo menos conhecer e então é muito interessante, agora se calhar menos porque também tens mais acesso à informação, mas é muito bonito quando tu vais ver um concerto e um cartaz e, ah, eu não conheço aquele músico, deixa ver como é que ele também toca e como é que reage e como é que ele está, às vezes é só como é que ele está e, claro, isso, mas depois é, lá está, depois tu também já nem, pronto, se calhar sou um viciado natural, que é, que já se calhar são tantas, já são tantos e que nunca são demais, ao mesmo tempo são tantos, mas nunca são demais, então é um vício que, pronto, que costuma-se dizer que há vícios bons, não é, então... Olha, e se vais-me lembrar, o meu pai costumava-me dizer, ah, mas tu não te fartas? E eu respondia que não, e é muito, é muito, é muito isso que estavas a dizer, mas agora, agora uma coisa engraçada, estavas a dizer que nós vamos aos concertos e eu também tenho, eu também faço muito esse exercício de, estou a ouvir a música, não é, e não tanto se calhar em ambiente de festival, porque há muito, muito ruído à volta, mas em ambiente de sala, estou a ver a música e percebo perfeitamente o que tu dizes, que são momentos que acabam por ser de introspeção, mas por exemplo, nos momentos de metal, que nós aqui somos muito de metal, isso não acontece, ou também acontecia contigo essa introspeção nos metal? Não, não, aí, não, aí era um bocado diferente, pá, mesmo os, não, não, claramente Não, mesmo, lembro-me, lembro-me daquele famoso, o primeiro de Ratos de Porão, que foi no Incrível Alma Desse, bom, esse não podia ser muito de introspeção, porque, pronto, ainda por cima, como és mais novo, há uma energia, não sei qual uma forma tens que exteriorizar, então ias lá para o meio e o conhecimento era mais como coordenar os teus movimentos do que qualquer coisa metafísica, não é? Se bem que, claro, tu pensas sempre, depois à posteriori, olha, os crucificados pelo sistema ou o Brasil, e como vês que quase continua tudo na mesma, nos políticos, se não pior, e essa introspeção não existe no momento do concerto, mas depois às vezes a ver os vinis, é pá, porra, isto tudo, passaram-se 30, acho que o crucificado do sistema deve ter para aí já 35 anos, para aí, agora não posso precisar, e o Brasil também é mais ou menos essa data, e tu vês exatamente a mesma coisa, os problemas perpetuam-se e a solução parece que anda cada vez um bocadinho mais. Mais longe, não é? Olha, Ricardo, eu já vou falar contigo, diz-me só uma coisa, não é que eu tenho curiosidade agora noutra coisa, porque isto acaba por tocar muitas coisas também da nossa vivência, tu fazes um percurso que acaba por ser muito interessante e que eu conheço de perto com algumas pessoas, uma delas até mora comigo diariamente, que é começar no metal, que essa pessoa não deixou o metal, mas do metal partiu para um determinado experimentalismo, um free jazz, um… pronto, digamos assim, tu achas que pelo facto de teres começado num género de música já tão fora, não é? Porque acaba por ser um bocadinho à parte do que é normal, te abriu os horizontes e te fez entrar por outros meandros musicais, ou não? Pois é, é um bocado… tu só podes falar pela tua experiência. Claro, claro. E quer dizer, eu se calhar se tivesse, não sei, se tivesse começado por exemplo por Sisters of Marcy, ou bandas mais ligadas ao gótico, não tivesse chegado aqui também. Exatamente. Não diria tanto pelo estilo, o que permitiu na altura, e esse percurso é muito feito no Porto, não sei como é que era aqui a realidade, a não ser os concertos. Incrível, ou às vezes no dramático, mais esses, não é? Antes dos estádios de Alvalade e desses assim. Mas é… o que me deu foi um sentido de partilha, de troca de informação, de maquetes, de zines, e também de uma proximidade entre quem está a fazer música e quem está à volta de todo o circuito de música. Então havia muita diferença entre se tu eras espectador ou eras músico, porque eu nunca fui músico, mas tinha amigos que organizavam concertos, ou tinham amigos que faziam zines, ou que tinham programas de rádio nas rádios piratas. Pirata. Então todo o universo era todo muito próximo e todos muito neste… Claro que existe essa do it yourself, não é? Mas é o bora lá, vamos lá fazer isto. E então é essa energia que tu consegues sentir e que havia… e depois na altura havia muitas tribos, não é? Das tribos dos motaleiros, punks, já no final… As guardas. A hora, sim, e a malta do… também depois começava a surgir o pessoal do skate, já na outra fase. Então tudo isso confluía e em momentos concretos tu sempre tinhas essa energia dos concertos e tinhas a energia de que não havia um grande distanciamento entre as coisas. Pois então fazias parte do… não sei se poderá chamar o movimento, mas que tinhas uma vontade muito genuína de querer fazer as coisas. E acho que isso ainda se mantém, não é? Já não estou propriamente tão envolvido nessa área, mas acho que mais do que começar naquele estilo ou no outro foi esta proximidade que havia entre músicos, espectadores, lojas de discos e depois havia, claro, uma coisa que sim, tu vivias muito, ainda vivo, mas de maneira diferente, mas tu vivias muito pela música, não é? Deves de comprar os programas com as cassetes, deves de comprar a t-shirt, porque havia um certo de trás, não é? E não se podia falhar… Olha, tu também eras daqueles que não tínhamos quando não havia cassetes, não havia CDs na altura, que andavas com os vinis, é que nós andávamos com os vinis… Não havia isso e depois havia aquela parte que às vezes, pronto, havia uma cassete, pronto, lá vou pôr fita cola por cima, para gravar por cima, essas coisas… Ah, 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 ah… Mas é isso, no fundo, é só… independentemente… é claro que me deu isso, mas independentemente do estilo, é mais esta próxima… e a não… não haver uma fronteira entre público e música e quem anda ao redor de tudo de música, é tudo… É uma comunidade, não é? Acaba por ser uma comunidade… Sim, eu senti isso… É isso… E tu, Ricardo, como é que é? Tu és um bocadinho mais novo do que nós, só um bocadinho… Literalmente… Olha, eu não sei… acho que não tenho um percurso assim tão bem definido, ou pelo menos não o consigo identificar tão bem… mas também comecei com um primo… Porque eu também sou filho único e, curiosamente, com a malta com quem eu brincava na minha rua e isso não havia nenhuma relação musical, era mesmo só de andar na rua a jogar a bola… E foi então com o meu primo e depois mais tarde na escola… Com o meu primo foi com o Queen… Desculpem lá… Não, não… Mas… Está por aí… E depois ele quando entrou na faculdade ele tinha um interesse enorme em música eletrónica e disse-me coisas como, olha esta passagem, olha esta passagem… E eu não percebia nada do que é que ele estava a dizer… Ele era tipo 10 anos mais velho que eu também… Ah, pois… E ele estava a falar chinês e eu queria ir jogar computador e não percebia o que é computador… Mas… Mas pronto… Mas… Pronto… Começou aí o interesse… Depois fui explorando já… Lembro-me bem que foi ali nos sétimos, oitavos anos… Sétimo, oitavo… Em que entrei um bocadinho com um outro amigo meu… Éramos os dois muito entusiastas da cena punk e estávamos a descobrir um bocadinho… Sem saber… Tipo… Não havia ninguém a dar-nos referências, estávamos assim à procura por nós mesmos… Era aquela coisa de irmos para a Valentim de Carvalho, do Fontenova, porque era mesmo ao lado da escola onde andávamos, a ouvir discos durante o máximo de tempo possível… E eu de vez em quando, que era normalmente uma vez por mês, conseguia comprar um disco… É… Eu já era em CD's… Desculpa… Pois… Não, mas ainda ouvia cassetes, por acaso… Lembro-me perfeitamente de… De uma cassete que me emocionou muito em EVT, que me passaram… Que era de… Do Smash… Dos Offspring… Não… E pronto… E começou por aí… Mas depois fui explorando a coisa… Mas… Durante o secundário… Foi regular… Eu ia… Eu ia trocando assim alguns cromos com outros amigos… Mas na verdade eu era até a pessoa que procurava mais descobrir… E na altura eu também me movimentava muito pouco… Andava muito ali só pelo meu bairro… E pela zona que me fica… E pela zona do Lumiar… Não havia assim tantas lojas de discos… Não havia assim tantos concertos… Eu não frequentava esse meio… E foi só… Mesmo na entrada da faculdade que houve aquela explosão… De descoberta… Especialmente com a música ao vivo… Começar a ir a concertos… E… E aí foi mesmo uma descoberta total… Foi de géneros… Foi de pessoas com interesses diferentes… Foi de concertos… Foi de lojas… De discos… E de… Para ter um acesso também… As próprias fanzines… Que na altura havia… E as lojas… Por acaso… Desculpa… Mas eu acho que o… O Ricardo refere a alguma coisa que é importante… Que eu acho que as lojas… Apesar de tudo… E de ver agora os bandcamps… E não sei o quê… Ainda têm um papel… Naquela altura então se calhar um bocado mais… De divulgação de música… Completamente… Sim… E as lojas nesse aspecto fazem um papel muito importante… Até porque se calhar… Era malta que estava à frente das lojas… Eram pessoas que gostavam mesmo música… E faziam… E quer dizer que agora também não gostam… Mas as coisas são um bocado diferentes… Diferentes… Eu falo pelas… Das lojas que acho… Nesse aspecto as lojas continuam a ter um papel fundamental… Verdade… Para… Mesmo agora… Mesmo agora… Porque tu tens uma relação física com a música… Do objeto… Não é? Isso é importante… Sim… Eu na verdade era mesmo as lojas… Procurava as lojas… Procurava a rádio… Comecei a ouvir muito a XFM e a Antena 3… Na altura era o que eu ouvia mais… E… E eram os jornais… Lembro-me perfeitamente do DN+, a Marlin… Ah… E havia o Blitz também… Era o que eu ouvia muito… E o Blitz também… E o Blitz com os seus pregões… Claro… Era o nosso telemóvel nos anos 80… Era incrível… Era incrível… Mas… Mas… Mas depois pronto… E os anúncios também… Os anúncios… Eu nunca estive tão ligado à parte de criar música… Cheguei a começar a aprender saxofone… Só que lembro-me que achava um aborrecimento enorme… O solfejo… E tentar aprender a ler as pautas… Eu na verdade queria ir jogar à bola… Ténis… E… Queria fazer outras coisas… De adolescente… E… Agora arrependo-me um bocado… Mas olha… Olhar para a frente e não para trás… Exatamente… Vocês academicamente… Têm percursos que não têm nada a ver com a música… Não é? Um está engenheiro… E tu estás ligado ao universo da Geografia? Licenciado em Geografia, sim… Acaba por ser engraçado… Como é que… Vocês alguma vez praticaram as vossas profissões verdadeiras? Ou não? Ou embarcaram logo no lado B, como eu costumo dizer? Não… No meu caso é a minha profissão… É a minha carreira… Sim… Não… 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 Existe um lado A também… Sim… É a vida de dia e depois a vida de noite… Também… E… Mas… Quer dizer… Mas é interessante também falar nisso… Porque… Claro que há o universo… Porque eu não sei como… Também o universo da música é aberto… Tu também me vês… Não músicos… E com outras licenciaturas… Também a programar… Ou a serem indígenas… Por exemplo… Só para dar um exemplo… Que eu acho curioso… O SU… Não é? O… O… O nosso Tiago… É também de geografia… Por exemplo… Sei essa afinidade… Além de ser amigo… Tenho essa afinidade de ser… Ele de Coimbra… Eu do Porto… E… Mas também há muitas pessoas ligadas à arquitetura… Também… Que depois enverdaram pela… Pela música… Ou seja… É interessante também fazeres essa pergunta… No sentido em que… Como é que a música consegue atrair alguns universos… Que… Que… Parece que é sempre uma camada… Que nos acompanha… E que anda sempre ali um bocado… E… E isso é muito interessante… Porque… Consegues ter diferentes formações académicas… E depois congregadas… Neste universo… Que é muito… É giro… É muito giro… Eu acho que é muito giro… Eu acho que de outra forma… Se não fosse a música… Não… Pronto… Era isso mesmo… Não… Porque os universos académicos e profissionais… Como não se cruzam… De mesma forma… Não é? Porque acaba por ser aquela coisa muito formatada… E… Acaba por ser giro… E depois acaba por ser esse sentimento de comunidade… Que tu falavas há bocado… Acaba por ser assim uma grande misturada… E eu acho isto absolutamente delicioso… Não é? É uma coisa… Fantástica… Porque antigamente… Se tu te lembrares João… Antigamente… Os músicos eram só músicos… Não eram… Não eram… Tu lembras… Lembras-se quando o Tim apareceu… E toda a gente dizia… É pá… Mas ele é engenheiro agrónomo… Uau… Não sabia… Não sabia… Mas havia… Há alguns exemplos de que… Pronto… Tem que… Tem que… Tem que licenciar… Pronto… Há de licenciaturas diferentes… As coisas podem se cruzar perfeitamente… Não é? Porque… Até a forma como tu vês… Obviamente… Falando novamente… Em termos pessoais… Mas a geografia e a música… Há alguns pontos de relação… Mas… O facto de eu ter tirado o curso de geografia… Também… Se calhar dá-me… Não sei… Eu não queria estar a utilizar a palavra espacialização… Que acho se calhar um bocado excessivo… Mas dá-te… Para tu ouvires a música… Entenderes a música… Se calhar… De outra forma… Não é? E construires o teu mapa… Sonoro… De outra forma… Não é? E se falares com arquitetos… Se calhar… Essa coisa… E essas relações que se estabelecem… Entre os diferentes campos… Isso é… É bonito… Não… Basta olhar para o teu lado e falares com um engenheiro… Pois… Também… Esse é um dos grandes problemas… Mas… Oh Ricardo… Lembras-te qual foi assim… O primeiro disco que tu compraste… Ou o primeiro concerto onde foste? O primeiro concerto… Não me lembro mesmo… O primeiro disco… Deve ter sido… Ou Queen… Ou… Deve ter sido Queen… Deve ter sido o duplo do Wembley… Deve ter sido esse… Porque o meu primo empurrou-me muito para ir para Pink Floyd… E… E era o que eu ouvia muito… Por acaso os meus pais… Em casa… Não… Não são… Colecionadores… Não… Não ligam… São daqueles que podem ter a música a tocar de fundo… Mas não estão a ligar… Por isso a relação foi mesmo pelo meu primo… O concerto… É curioso… Porque não me lembro mesmo… Gostava de me lembrar… Mas depois comecei a frequentar muito… Comecei mesmo a acompanhar toda a cena musical de Lisboa… Assim… De uma forma… Super ativa… Eu via tudo o que acontecia… E há tudo o que conseguia ir… Que às vezes o dinheiro era o impedimento maior… Pois… Exatamente… Olha… Vocês são pessoas que gostam de ser desafiados? Por exemplo… Sim… Depende do desafio… Sim… A nível musical… Estamos a falar de música… Também depende do desafio… Também depende… Se calhar agora estou um bocadinho à retranca… Mas sim… Depende do desafio que me propuserem… Porque há coisas que se calhar a mim não me fazem muito sentido… Eu prefiro não ir… Por exemplo… Ou não ouvir… Não quer dizer que eu não ouça para conhecer… Mas depois passar daí para outra coisa… Mas acho que… Mas na nariz entupida acho que temos bons exemplos… Acho que o nosso último disco é um bom exemplo de um desafio que nos foi colocado… Nós aceitámos… Sim… Nesse aspecto sim… Nesse aspecto sim… Mas não sei se era nessa direção… Era… Era… Mas digam-me uma coisa… Vocês na nariz entupida acabam por… Como é que eu ia dizer… Se calhar… Aplicar na prática… Esse desafio que falávamos… Mas também aquilo que vos cativa mais na música, não é? Vocês ainda gostam de ser surpreendidos, correto? Claro… Eu gosto… Sim… Certo… Pois é… Também… Mas… Acho que… Não sei… É diferente um bocado a coisa de… Sim… Obviamente… Há essa parte de… Se calhar… De assumir um certo risco… Obviamente inerente… Isso aí… Claro… Mas também procurar ligações que tu pensas que podem estar lá… E… E quase… Agora… Se calhar… Não é… É quase um… De microscopia… De percebes… É tipo ver aquilo… Ah… Como é que aquilo funciona… Aquela… Pronto… Tu és engenheiro… Ainda por cima de química… Se calhar… Mas aquela coisa… Como é que tu consegues estabelecer esta relação… Porque é que… Aquela… Como é que funciona daquela forma… Nesse lado há o lado surpresa… Mas não é o surpreendente do… Uau… Não… Já não é tanto essa coisa… Percebes… É mais… Ah… Olha… Pois… Se calhar… Assim… Percebes um bocado… Ricardo… Ele já não tem o efeito uau… Eu estou a rir… Porque… Apesar de eu ser o engenheiro… Quando estamos a dizer… Na verdade… Acho que o mais emocional… Quando estamos a ouvir as músicas… Tens uau em ti… Tens uau em ti… Tens uau em ti… Já… Tem o efeito uau… Sim… Porque eu não penso tanto neste… Nestes detalhes… Eu deixo… E depois por exemplo… Em todos os… Isso por um lado… No fundo nós complementamos… Na minha opinião… Um bocado por causa disso… Em muitas coisas… Em outras… Ou se calhar… Em outras… Em outras… Mas é muito… Como é que… Porque tu… Também agora… Agora partindo um bocado… Para o que te fazemos enquanto associação… É um bocado a forma como tu vais construindo o teu caminho… Não é organizado… Pode ser minimamente planeado… Mas não é definitivamente um caminho organizado… Mas é um bocado ir e vendo um bocadinho… Como tu consegues ir construindo a tua coisa… Ao início… Quando comecei a colaborar com o Nariz Entupido… Depois podemos contar um bocado mais a história… Era um bocado… Ok… Vi um bocado este percurso quase como… Embora não seja arquiteto… Como construir um edifício… Começas com o planta… A distribuição dos espaços… Sonores… Criação… Agora não… Agora vejo um bocadinho mais como… Quase uma árvore… Em que tu estás a construir um bocado… Esses ramos… E essas ramificações… E como uma está dependente da outra… E como é que passas para a outra… Parece muito cerebral… Mas uma árvore sente mais do que pensa… Acho eu… Sim… Então… É quase… Esta… Imagem da árvore… Gosto particularmente… Para além porque as árvores são seres maravilhosos… É porque tu consegues ter um pensamento não racional… Mas um pensamento mais sensitivo… Nesse aspecto… É claro que tu depois para explicares… Se calhar racionalizas um bocado mais as coisas… Mas não nesse sentido… Ou seja… Quando tu fazes… Estás a tentar encontrar estas coisas… E depois também obviamente há lugar para o imprevisto… Quem organiza concertos… E quem tenta ter um percurso de organização… E mesmo de edições… Sabe que o imprevisto é uma questão inerente ao próprio processo… Mas pronto… No surpresa é mais nesse campo… Parece uma coisa mais contida… E se calhar é… Mas não consigo explicar… Olha… Vou desafiar ali o Ricardo para um sentimento do uau… E já que ele não sente uau… Assim na tua viagem descoberta pelo universo da música… Tirando os Queen… Qual foi assim o motivo… Uau… Que mais te marcou? Ah… Tenho várias… Lembro-me de um… Perfeitamente… Até porque ainda agora estive numa loja de discos… E vi um disco deles… Que foi… E quando entrei naquele mundo meio pós-rock… Do Scott Speed… A Wonder Constellation… Lembro-me que foi… Eu estava muito habituado a ouvir canções… E foi quando fui confrontado com algo que… Já eram paisagens musicais… E tu estavas… No fundo… Usando a tua palavra… Estavas a fazer uma viagem… Por uma música… Que ainda por cima… Naquele caso… Era muito interventiva… Algo que eu também me sentia na altura… Ainda me sinto agora… Mas agora sou uma pessoa mais cínica… Já não acredito tanto… Nas mudanças… Mas… E lembro-me perfeitamente que isso foi um momento… Animal Collective foi outro momento… Lembro-me perfeitamente de ouvir… E aí foi o jogo de vozes… Sentir que a música… Não era só instrumentos… Não era só uma guitarra… Que podia transgredir… Não é bem transgressões… Não há transgressões… Porque não há… Não há limites que… Que não possam ser ultrapassados… Mas que possam ser coisas diferentes… Daqueles que tu estás habituado a ouvir… E que te mostram… E aí… Foi aí que eu também me comecei a afastar… Se calhar um bocado da rádio… Ou a juntar-me a outro tipo de rádios… Por exemplo… E vamos também… Estou a empurrar agora a conversa… Um bocado… Para a origem da própria Nariz Entupido… Foi aí que também comecei a participar… Muito na Rádio do Técnico… Que estava a surgir… Nas mãos de um amigo meu… Que depois se tornou um outro colaborador… Aliás… Um dos elementos… Com quem fundámos a Nariz Entupido… Que era o André… O André Santos… E… E aí… Surgiu… Por exemplo… Um interesse… Que agora se desenvolveu para podcasts… Para mim… Que era tipo… O programa de autor… E entrar-se então… Ou seja… Aquilo que tu dizias dos concertos… Com mais de 100 pessoas… Também é um bocado… Apareceu-me a dada altura… Que a música que te apresentam… Muitas vezes nos canais… Na altura tínhamos… Ainda era um período… Não tão… Dependente da internet… Para a promoção… Acho que eu… E então ainda até era muito apresentado… Por rádio… De televisão… Amigos… Amigos… E lojas… Mas as lojas começaram a ser muito grandes… Com as Virgin Megastores… Com a Valentim de Carvalho… Mesmo a Valentim de Carvalho… A tornar-se um outro tipo… De conceito de loja… Menos de bairro… Mais… Maior… De dimensão… E com o aparecimento das FNACs… Que na altura eu adorava… E agora começo… Olho para trás… E é um limite total… Na tua… Se calhar faz parte de um percurso… Mas que… Chegas a um momento… Que já não te oferecem nada… Tu queiras descobrir… Na verdade… E se tiveres aquela curiosidade… Que estávamos a falar logo de início… E aquela vontade de… Explorares… E mais… E mais… Eu acho que… Foi nestes… Lá está… Para mim que são pessoas… Que no fundo… Estamos a falar da rádio… E de programas de autor… Mas estás a individualizar em pessoas… Que sabes que têm gostos diferentes… Às vezes… E com os quais tu descobres… E te identificas… E foi a partir daí então… Que eu acho que fui crescendo muito… E… E pronto… Já te disse… Dois momentos que me marcaram muito… Acho que assim… De repente… Marca mais… Agora… Diz, diz… Pronto… Era só para dizer… Eu agora ainda me vou sendo surpreendido… E vou sentir desses momentos… Mas acho que já não são tão… Fraturantes… Como… Como foram aqueles outros… Mas já conheço muito mais coisas… Já tenho… Claro… Claro… De primeiro que tudo… Quem é que teve a ideia deste nome? Ah… Olha… Ah… Foi… Foi uma grande luta… Sabes… Porque… Nós na verdade… Tínhamos um nome… Que eu não posso dizer aqui… Que era… Espetacular… Mas um bocado… Taro… Não… Eu vou dizer… Não vou dizer… Por mim podes dizer à vontade… Não podemos… Não podemos… Mas pronto… E estávamos mesmo desesperados… Estávamos tipo no limite de fazer a nossa divulgação do nosso primeiro concerto… Já estávamos tipo quase tudo preparado… E… E não tínhamos um nome… E… E surgiu… Por dizer coisas desparatadas… E Nariz Entupido… Pareceu… Na altura… Apropriado… No momento desparatado deles todos… Queres ver? Se calhar… Se calhar… Pois… E depois também é de mim… Embora eu não tenha estado na origem da associação… Porque dá sempre duplos sentidos… Não é? Dá para o sentido bom… Não… Vamos… E depois o sentido mal… Que é constipado… Olha… E estávamos… Estávamos em que ano? Foi… 2009… Foi… 2009… Isso… E… E pronto… Vamos então começar assim um bocado pelo início da… Da associação… Foi todo um acaso… Nada foi… Nada disto foi pensado… Foi… Na verdade… Um… Dos… Dos nossos amigos… Que é… Foi o David… O David Santos… E… E… Ele estava a acompanhar na altura… A tour… Da Kimia Dawson… E… Ele veio muito revoltado… De falar… Entre amigos… Só… Como era inadmissível… Que ela ia a todo lado… Na Europa… Menos a Portugal e Espanha… E… E nós… Alguém… Que já nem sei quem foi… Lançou… Porque é que não a trazemos… Pronto… E assim começou… Porque levámos isto a sério… Porque nós na verdade… Acompanhávamos todos… Muita música… Do lado do espectador… Tínhamos muito… Muito… Muito interesse… E acho que este desafio… Que nos foi apresentado… Por nós mesmos… Encará-me… Pronto… E decidimos tentar fazer… Correu muito bem… Só que foi… Com muitos percalços… Nós não sabíamos fazer nada… Mesmo… Nem sequer sabíamos negociar… Só que… Também tivemos aquela sorte… De iniciante… De principiante… Que acho que foi… Contactar… Uns artistas… Super acessíveis… Que apesar de estarem numa dimensão maior… Naquela altura… Especialmente a Kimia Dawson… Porque estava muito ligada… Na altura… A um filme… Ao Juno… E o Juno tinha… Tinha sido nomeado para o Oscar… Em várias categorias… Inclusive… É da melhor banda… Sonora… E… Então havia um certo nome… Que poderia torná-la… Inalcançável… Mas não… Lidámos diretamente com ela… Sem agentes… E… Foi… Na verdade… Para eles… Acho que foi maravilhoso também… Porque eles vieram fazer… Umas férias de família… A Portugal… Mas foi incrível… Por causa… Que também tirou um bocado… Aquele medo… De ir contra… Não é de ir contra… Mas de lidar… Com uma indústria… Muito profissional… E no meio disso tudo… Não só conhecemos a Kimia Dawson… Que nós já adorávamos… Como o Angelo Spencer… Que na altura… Era o companheiro dela… E também tocava… Era assim… Uma personagem… One… Tocava… Tocava… Guitarra… Harmónica… Harmónica… E bateria… O bom… Ao mesmo tempo… E agitava coisas… E pronto… Era fixe… E especialmente… Foi uma grande descoberta… Na altura… Eu nunca tinha ouvido falar nele… Depois acabei por perceber que ele estava ligado a imensos projetos… Que eu gostava e tudo… Que foi o Carlo Blau… Ele tem muita coisa enquanto produtor… Entre os quais com os de microphones… Que eu adorava… E ele era o guitarrista… Que eu não fazia ideia… E então… Os concertos correram muito bem… Conseguimos fazer em Lisboa… Na Maia… E… Porto Alegre… Não… Não… Acho que sim… Porto Alegre… Acho que sim… Caramba… Desculpa… Mas… E como correu tão bem… Ficámos muito motivados para continuar… Pronto… Nós nesse início… Estávamos a apontar muito para música folk… Por um lado… Porque estávamos a ouvir muito música folk… Na última… Mas por outro lado… Era muito mais fácil organizar um concerto… Exigia muito menos material… E nós na altura… Nós estávamos mesmo a fazer o do it yourself máximo… Que era só com coisas emprestadas… Nós não tínhamos absolutamente dinheiro nenhum… Aliás… O primeiro dinheiro… Foi mesmo um risco enorme… Foi… Porque tivemos que avançar logo… Na compra de bilhetes de avião… E foi assim uma maquia… Mas a situação mantém-se… Em relação ao dinheiro… Não fiquem com a ideia que nós agora… Não… O pouco dinheiro continua… A lógica também artesanal… Digamos assim… E mais próxima… Isso também continua… Nesse aspecto a associação acho que não mudou muito… É verdade… Até porque… Como tu sabes… E é inerente… A maior parte das associações que há… Quer dizer… Se tu não tens este empenho… Este gosto… E… Ah… Então… Há contas obviamente que se têm que fazer… Mas depois há outras contas que tu deixas para trás… Porque isso… Não te interessa entrar por aí… E então… A tua motivação já é tão grande em querer fazer as coisas… E poderes participar… E continuar a construir a coisa… A coisa… Desculpem… Mas pronto… Não surgiu a melhor palavra… Mas… Que… Pronto… Que as contas ganhem-se um bocadinho de parte… Mas pronto… Há sempre este risco… Sim… E há sempre este empenho… Não é? Uhum… E tu entraste para a nariz quando, João? Eu entro mais tarde… Em 2013… Porque depois… Houve aí uma parte… Uma altura em que tiveram meio parados, não foi? Sim… Tivemos parados… Mas não… Nós na verdade tentámos sempre organizar concertos… Mas aí foi o nosso primeiro confronto então com o lado mais profissional da indústria… Estamos a lidar muito com agentes… E… Quer dizer… Foi todo um processo de aprendizagem que tivemos que ter… Porque… Lá está… As condições… Começámos a perceber o que é que eram as condições mínimas requeridas… Começámos a perceber que aquilo que tínhamos feito… Inicialmente tinha sido uma exceção completamente fora do que é comum… E então no fundo tivemos-nos a adaptar um bocado… Depois conseguimos finalmente fazer alguns concertos… Também na altura foi fixe… Nós tivemos uma espécie de regresso… Foi também agarrado um bocado ao Nimas… Quando o Nimas deixou de ser cinema… E passou a ser um espaço de cultura… E… E então aí… Era uma espécie de co-produção… E isso resultou muito bem para nós… Sim… Mas aí há continuidade temporal, não é? Sim… E é 2009… 2010… Foi 2011… Acho que 2011 já… Ou 2010, fim do ano… E… Pronto… Eu… Sei… Porque… Pronto… Sei que ao viver da história toda… Não é isso… Mas também porque acompanhava enquanto espectador… Espectador… A maior parte deles são no Nimas… Sim… Não era só no Nimas… No LX Factory… No Ferroviário… Porque também nunca tivemos um espaço próprio para organizar os concertos… Sim… Para o bem e para o mal também… Sim… Era uma coisa que vos agradava ter o vosso próprio espaço? Não está… É uma… É uma pergunta que já nos pusemos várias vezes… Mas é uma pergunta que também… É mesmo depende, não é? Por exemplo, se tu agora… E acho que entrevistaste várias pessoas também… Que tenham espaços próprios… Imagina agora se nós tivéssemos um espaço próprio… Sim… Numa época como esta que estamos a viver… Seria completamente difícil… Depois dadas as nossas… Atividade profissional… Ninguém… Aliás… Ninguém faz nada… Neste sentido de ânimo leve, não é? Quando nós organizamos um concerto… Queremos mesmo organizar um concerto… Claro… Então, meter-nos num espaço próprio… Também implicava nós estarmos lá… Porque temos de ser nós a gerir a coisa… A dar o nosso cunho… A fazer casa… Porque isso é importante… Um espaço é uma casa também… E tu não constróis a casa de um dia para o outro… Tu… Exiges uma constância… Pronto… E isso é o lado… Que pode ser, mãe… Que não nos levaria… Por outro lado… Também é liciante… Poderes falar com outros espaços… Que te acolhem muito bem… Nós agora falámos, por exemplo… Do Nimas… E da igreja também de Benfica… Que foi o primeiro… Que foi da Quimia Dossa… Acho que era a igreja da Luz… Teatro da Luz… Teatro da Luz… E esse espaço… É bom… Porque depois… Entra-te outra variável muito interessante… Que é variável… Como é que tu trabalhas os espaços do concerto… Para que é cada concerto… Como é que tu vais trabalhando… Como é que tu trabalhas com aquela associação… E agora mais recentemente… Nesta… Digamos… Não digo… Segunda fase… Mas… Neste curso mais recente… Pronto… Como é que tu trabalhas com as damas… Por exemplo… Quando havia concertos… Como é que trabalhavas com o sabotage… Como é que tu propunhas no sabotage… Como é que propunhas para a smoke… Na parede… Como é que agora propões no desterro… Ou seja… Não muda aquilo que tu estás a fazer… Porque isso mantém-se no que nós queremos fazer… Introduz uma variável muito interessante… Que é poderes integrar-te num espaço… Que tu gostas enquanto espectador… E consegues programar lá… E por outro lado… Consegues ter a noção… De como é que tu trabalhas os espaços… E isso é muito bonito também… Por outro lado… Desculpa… Só… Ter um espaço… Um espaço nosso… Era interessante… Na medida em que poderíamos fazer concertos… Mas poderíamos que eu acho que também… Ainda não falámos muito bem… Mas acho que há um momento em que a nariz… Também poderia começar a pensar em fazer outras coisas… Tipo workshops… Ou outro tipo de atividades de música ligada para outro tipo de público… Ou mais jovem… Ou menos jovem… E um espaço fixo permitia-te ter um bocado disso… E não tanto na lógica do concerto… Mas também já… E funcionar uma casa com diferentes plantas… Digamos assim… Casa com a sala para concertos… A casa para o pessoal estar e estar tranquilo… Poder fumar num terraço… A casa mais pequenina para os miúdos… E isso… Nesse aspecto… Já… Ter um espaço era interessante… Era muito interessante… Só como sala de concertos… Neste momento não… Pois é… Olha… Diga-me uma coisa… Vocês quando estávamos a falar agora de… Sabotage… E de outras salas do Damas… E tudo mais do desterro… Vocês quando pensam colocar um artista numa sala… Como é que isso funciona? Vocês pensam assim… Artista X ficava bem na sala Y… Ou… Sim… Funciona assim… Funciona assim… Por exemplo… Nós primeiro… Contactamos o artista… E vemos… E depois… Vemos a disponibilidade do espaço… Mas subimos sempre o espacimento… Ou então… Também funciona de uma maneira engraçada… Porque também há abertura… Por parte das pessoas que estão à frente disso… Lembro-me às vezes… Propormos ao Carlos… Sabotage… Sabotage… Que também tem um universo muito engraçado musicalmente… Não é? Também tem ligado ao jazz, ao rock… E não sei… Continua… E às vezes propormos coisas mais de eletrónicas… E mais experimentais… Porque o Carlos também permitia isso… Percebes… E então era um bocadinho… Ah, vamos lá pôr isto para… Sim… Mas há sempre essa preocupação… Não há… De adequar… Ou então às vezes fazer uma pequena… Sabotage… Também nos dar um abraço no final da tarde… Não… Na Igreja dos Ingolenses… Acho que são um bom exemplo de como nós arriscamos num espaço… Que sabemos… Por exemplo… Pode ser grande demais… Para o número de pessoas que vai lá… Mas que sabemos que é o espaço onde o concerto vai… Vai resultar bem… Sim… E vai ser o mais bonito… E sensível… Ou… Não… Ou às vezes por exemplo… Pronto… Também agora… Abraçámos… Ou em… Sim… Abraçámos um bocado a parte da edição… Embora não seja uma componente muito… Intensa… Mas… Vai nos acompanhar… E esperemos que nos próximos anos… Ainda seja mais forte… E assuma um peso maior… Mas por exemplo… Quando foi a apresentação do primeiro CD… Do Tiago Castro… Com o projeto Acidácido… Escolhemos o Palácio do Príncipe Real… Havia ali um palácio que na altura… E acho que ainda não continua a ocupar… Não tem ocupação nenhuma… E então achámos que aquilo fazia sentido… E ia tocar um bocado da sala… E essas coisas… Porque… Também não é necessário estar a criar a fonte no meio da rotunda… Aquele repouso todo… Como tens ali ao pé do CCB… Que aquilo… Não percebo muito bem porque é que está sempre a deitar água… É só o… E aquele efeito… E não sei… Mas é preciso ter… É interessante enquanto exercício… Propor-te a construir tudo… E isso vem desde a raiz… Vem desde o Teatro da Luz… Como constróis os cartazes… Porque também os cartazes nós não… Não temos propriamente um designer que faz tudo de fio a pavio… Ou seja… Toda essa construção vai-se fazendo ao momento… Dentro daquilo… Que é a nossa ideia enquanto associação… E os artistas a quem se vocês… A quem vocês se vão associando… Seja na promoção de concertos… Seja agora na vertente de edição… Vocês… Têm que ter alguma ligação… Além do gosto… Pelaquela música… Daquele artista… Vai mais além… Como é que é? Eu já falei com algumas pessoas que me dizem… Eu até posso… A música pode não ser a música que eu mais ouço… Ou que eu mais gosto… Mas ao conhecer o músico… A banda ou o artista… Gera-se uma conexão tão grande… Que realmente eu percebo que quero trabalhar com aquela pessoa… Como é que funciona com vocês? Como é que vocês fazem… Por exemplo no caso do Tiago… Do Tiago Castro… Do Projeto Acid Acid… E outros que vocês estão a começar… Agora na edição… Mas fazem a promoção e tudo mais de concertos… Como é que isso funciona? Vocês só fazem aquilo que gostam… Ou… Ou não? É um bocado… Eu acho que sim… Eu acho que sim… Aliás o Tiago é um bom exemplo de uma coisa que… Eu lembro-me de falar com o João… Foi das que mais prazer me deu em participar… E eu na altura estava fora do país a trabalhar… Por isso não estava tão diretamente relacionado… Mas que foi ocupar um espaço e fazer matinés… E desafiaras a malta que não tinha projetos… Quer dizer… Tinha projetos… Não tinha nada… Nem tinha bilionários… Sim… E na verdade… Eu acho que saíram de lá grandes coisas… Sim… Uma das coisas foi o Tiago… Acho que outra coisa para mim foi a amizade com o João Paulo Daniel… Por exemplo… Que ele apareceu lá… Que é de folclore impressionista… E foi lá que eu o conheci… E… 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 E era muito interessante… Porque… Começámos a ter algum público curioso… Porque se passava numa loja de candeeiros… No Cacho de Sedré… Durante a tarde… Sim… Essa história é engraçada… Que era um espaço que havia no Cacho de Sedré… E que agora… Que era um ateliê de candeeiros… Que pertencia a Cláudia… Cláudia Gama… E que foi ver um concerto organizado por nós… Por acaso num espaço muito bonito… Que agora está em obras… E espero que recupera rapidamente… Que é o Conservatório de Música… Ali no bairro Alto… E então viu o Cris Garnot… Foi um concerto que organizámos… Gostou bastante… E disse… Ah, eu tenho um piano também… Dentro do meu ateliê… Não querem começar a organizar concertos… E começámos a ir organizar concertos… Entretanto… Nesta base de artistas com menos projeção… Digamos assim… Ou com trabalhos ainda muito embrionários… Que acho que é o termo mais correto… E… Sim… Isso serviu um bocado como um pequeno espaço… Onde a proximidade tornava-se cada vez maior… Também íamos tendo conhecimento… Porque estas… O que é bonito nisto é que… Isto… As coisas não… Fazem-se com micro-ligações… E com ligações que se vão estabelecendo entre amigos… Etc… Agora… Voltando um bocado à tua pergunta… Teria alguma dificuldade… Não… Digo que não possa já ter acontecido… Teria que fazer um grande exercício de memória… Mas teria muita dificuldade em programar alguém… De cuja música não me sentisse identificado… Ou de cuja música não nos transportasse… Enquanto associação… Para algum ponto… Que ainda nós não tivéssemos descoberto… Pronto… Teria que haver uma relação… De outra… De outra espécie… Não sei… Tipo… Uma forma de… Não sei… É difícil às vezes explicar… Mas… Só na base de… Ah… Ele é um gajo perreiro… Pá… Então eu vou beber uns copos com ele… Bom… Cigarro… Cigarro… Exato… E está-se bem… É difícil… Porque depois também… Começas a comprometer aquilo… Porque depois tu estás ali a criar… Não é a coisa mais importante do mundo… Ok… Mas é uma coisa que é nossa… Claro… Um espaço que é nosso… E é algo que vamos ali… E então… Introduzir essa variável… Acho que é comprometer também… Algumas coisas que nós temos como… Íntegras para nós mesmos… Não há verdades absolutas… Mas há… Princípios que nós queremos manter como tal… Não quer dizer que isso… Tenha que se levar 100%… Claro… Ali… Mas que se pudermos evitar… Evitamos ao máximo… Então o critério… Se calhar… É coisas que gostamos… Coisas que se identificam connosco… E que se calhar… Aquela componente de risco… Depois pode correr mal… Aí ninguém está 100% salvo… Mas que nos pode levar para o outro… Por outro lado… Que nos pode ajudar também… Em termos de edição… Porque estamos a seguir um determinado caminho… E que pode-se levar a uma colaboração de alguém… Depende… É um bocado mais… Nesse sentido… Olha… Falámos há bocadinho do Sabotage… Que é um espaço que… Quem gosta de música em Lisboa… Que frequentou assiduamente… Vocês… Nós… E muita gente que nos está a ouvir… Como é que vocês encararam… O Sabotage… Já sabíamos que ia fechar… Antes da… Antes da… Antes da pandemia… Não é… E depois… Entretanto… Por causa do imobiliário… Que estava… Que estava a inundar a cidade… Entretanto… Realmente… O imobiliário… Foi obrigado a parar… Por causa da pandemia… E está… Há… Realmente… Dizem que há alguém que escreve certo por linhas tortas… Não sei se assim é ou não… Mas… Neste caso… Alguma coisa se passou de estranho no universo… E… Realmente… O Sabotage acabou… Acabou por fechar… Como é que vocês encaram esta situação… No caso do Sabotage… Que já fechou… E de outros… De outros espaços… Alguns… Que não têm tanto a ver com o género de música que vocês promovem ou editam… Mas que estão em risco de fechar… Outros que já fecharam… Temos o Popular de Alvalade, por exemplo… Temos o RCA… Que está aí bastante complicado… Se vamos ao Porto… Temos o Metal Point… Temos o Barracuda… Espaços que… Que recebem muita gente… E muito… E… E que estão em risco… Como é que vocês analisam esta situação? Pessoas que estão tão envolvidas no universo… Eu não vou dizer underground… Porque eu não sei se vocês gostam desta palavra aplicada a vocês ou não… Mas num universo mais alternativo da música… Como é que vocês encaram esta situação? Opa… No caso… Falo eu agora… Obviamente que… Com maus olhos, acho que eu… Quanto mais não seja… Mesmo que não sejamos nós a programar lá… Que às vezes possa não fazer sentido para nós… Mas porque nós sentimos… Nós somos grandes apoiantes de que os artistas têm que tocar… Para se construírem também a si próprias como artistas… Já entrámos em algumas discussões… De que fazia sentido outro tipo de relação… Às vezes até entre os espaços… E os artistas em Portugal… Mas isso já era outra entrevista… Mas… Mas claro… Por exemplo… No sabotage… Eu por vezes fico um bocado aborrecido… Quando a malta reduz o que é feito no sabotage… À discoteca… Não, não… Não, não estou a dizer entre nós… Sim, sim, sim… Mas muitas vezes em cobertas… E ignora-se todo o… Quer dizer… O sabotage possivelmente é dos sítios que mais concertos organizou… É verdade… Nos últimos anos… De vários estilos… Completamente… Permitiu ser um palco para muita gente que… De outra forma… Não tinha como tocar… Porque lá está o Carlos Costa… Que é um amigo… Permitiu isso várias vezes… E claro que então… Eu o vejo com uma certa apreensão… Especialmente que agora… Ninguém sabe… Não sabemos o que é que vai acontecer… No futuro… No futuro próximo… E ainda por cima… Enquanto tu vejo que… Quer dizer… O que eu vou dizer é banal agora… Mas… De facto há um certo abandono nos apoios à cultura… A música não é exceção nenhuma… E… E tu vês que neste momento… As coisas estão a acontecer quase exclusivamente em… Em… Sítios que… Obviamente tem que existir… Mas que são muito institucionais… Em que determinados estilos… Determinados artistas… Não conseguem entrar… Não conseguem furar… Não vão conseguir… Não… Não vale a pena estarmos a iludir-nos… E tentar… Não vai acontecer… Uma cidade vive desses espaços não institucionalizados… Exatamente… A música vive… É precisamente… Daí… Também… E… Sim… Eu acho que o Sabotage… Sofreu de um problema grave… Que é este problema da especulação… E da monofuncionalidade da cidade de Lisboa… Enquanto economia… Não é… Está muito ligado ao turismo… E… E as residências para estrangeiros… Digamos assim… Nós… Enquanto associação cultural… Não somos uma associação política… Mas também fizemos algumas ações… No sentido de… Chamar a atenção para isso… Fizemos um concerto ano passado… Inserido no Festival da Habitação… E que foi… Chamámos Músicos Amigos… E que uma performa também… Isabel Acatus… E demos um concerto num espaço muito pouco usual… Que foi no Martimuniz… Uma noite de domingo… Foi muito interessante… Sim… Já tínhamos feito isso num espaço que nos tinha acolhido bastante bem… No Lusitano… Que entretanto… Também já tinha sofrido esse problema da especulação imobiliária… E isso é gravíssimo… É gravíssimo… Porque também… Depois… Monofuncionaliza toda a parte de divertimento… Bom… Divertimento não… Mas toda a parte cultural também se torna em função… De uma ideia de felicidade num fim de semana numa despedida de solteiro… Exatamente… E isso é grave… E isso é grave… Não… Ela existe… E pode existir… Mas não pode é deixar de existir a outra parte… Exatamente… E depois… Agora põe-se este problema que eu também acho… Da… Da… Que também é… É quase como uma tenaz… Não é? Que é o problema da pandemia e do Covid… Que… Que é o caso de… O lounge não pode fazer concertos… Por exemplo… E era um espaço que já tinha… Que fez 20 anos, talvez… Sim… 20 anos já tem… Não sei se é que também tem mais… Por exemplo… As damas… Não é rentável para as damas fazerem concertos neste momento… E o que me preocupa… Para mim… Porque isto não é uma… Para mim… E acho que também é para… Enquanto associação… Que é… A câmara… Não é… Não estamos a falar propriamente de um universo tão distante… A que a câmara não possa estar receptiva… E que não veja que… Não… A música e a música ao vivo… Não passa só por espaços institucionais… E então poderia arranjar alternativas temporárias… Que poderia passar por… Não sei agora quais seriam os mecanismos… Mas isso ao menos que houvesse abertura para ouvir associações, promotores e músicos… Para que não sabendo até… Até onde é que isto vai… Poder dar alguma liberdade… No sentido só para… Ou um espaço determinado… Ou passámos o verão todo… E poderia haver… Ter havido um incentivo da câmara… Para pelo menos fazer-se concertos ao ar livre… Nos jardins… Obviamente com respeito… Porque também quem usa o fluido dos jardins diariamente… Ou seja… Acho que houve aqui uma parte do sabotage… É claramente um problema de especulação… E também… Mas depois há outro problema que vem… Inerente à pandemia… E que já vem desde março… Já estamos a falar de há seis meses… De seis meses… E que… As autarquias me parecem muito pouco receptivas a isso… Ou a encontrar uma solução que permita algum equilíbrio… Entre outras coisas… Enquanto a situação… Não se resolve… E depois há… Há um problema grave… Que eu também acho que existe… No campo da música… Que é… Muitos dos apoios nesta área… A nível camarário… São sempre muito… Muito… Como é que eu te explico… Não são contínuos… Então a incerteza… De quem ora… Não é o caso… Porque nós nunca enverdámos por festivais… Nem queremos… Por falta de estrutura… Porque também nunca quisemos enverdar muito… Por esse… Por esse formato… Por exemplo… Nós vemos… Festivais que tinham continuidade… E que… E que eram importantes… Até na forma… Primeiro por uma implantação local… E depois pelo impacto… Tinha o ano nacional… E também estrangeiro… Por exemplo… O Milhões de Festa… Ou os Jardins e Fémos… Por exemplo… E que… Ou não sei por que motivos… Ou porque… As autarquias não têm esta sensibilidade… Para saber… Que estes projetos precisam de uma continuidade… Claro… Para darem frutos… Até porque muitos dos festivais… Os miúdos… Depois começam a querer tocar… Etc… E… Isso também acaba por se perder… Então… Nós estamos a viver… Não quer dizer que as coisas não se deixem de fazer… Nós continuamos a organizar concertos… Como é óbvio… Continuamos a editar… Etc… Só que… Estamos a viver quase… Faz lembrar aquele mar… Quando começa… Na maré baixa… Não é? E cruzam-se três ondas diferentes… E tu estás ali… E… É um bocado… Tipo… Às vezes tu ficas um bocado… Está a descer a maré… Pois… Mas às vezes é quando é mais perigoso… Porque se cruzam aquelas três… Sei lá… Vais tu no meio do aguão… Olha lá… Como é que se chama aquilo… Já estás tu perdido… Mas é um bocado assim… Porque eu acho que estão-se a cruzar diferentes… Fatores… Digamos assim… E que não… São necessariamente benéficos… Neste momento… Para associações mais pequenas… E que tentam desenvolver outro tipo de trabalho… E que se calhar o desenvolvimento do trabalho delas… Não passa pelos mecanismos… Nem tem que passar… Mas… Às vezes é só aquela pequena parcela que ajudava para… Pronto… Mas as coisas também não se deixam de fazer por aí… As motivações… Vocês… Vocês com a pandemia tiveram que parar completamente os concertos… Não é? Naquela altura… Sim… Voltaram quando? O primeiro… O primeiro… Salveu… Foi no… Estamos em Setembro… Não é? Então acho que foi em Julho ou Junho… Já… Pronto… Foi… Mas são concertos obviamente… Também tivemos que nos adaptar… Obviamente tínhamos alguns artistas… Não eram muitos por acaso… Também não vamos dizer que eram milhares de artistas… Mas… Era um… Pelo menos um norte-americano e um brasileiro que as coisas tiveram que ficarem por causa das viagens… E agora fazemos… Não… Porque já continuávamos a fazer isso e também porque os espaços que estamos a fazer também são mais propícios a isso… Trabalhámos com os artistas de cá… E então permite-nos também pensar e organizar as coisas de maneira diferente… O que também é bom… E a pandemia também ajudou para organizar coisas que tínhamos atrás… Essa foi a única parte… Eu também… Nisso concordo perfeitamente… Vocês há bocadinho estavam a falar na parte de edição… Como é que… Vocês só editaram ainda um artista… Certo? Não… Expliquem-me lá isso… Expliquem-me lá isso… Então… Não… Nada… Nada… Nós começámos… Como disse o… As coisas são muito… Não há propriamente uma coisa predestinada… Então… O Tiago Castro com o projeto Acidácido… Depois… Derivou… E depois… O primeiro… Que é o 00… Nem é o 1 sequer… É o do Tiago ao vivo no Sabotage… E depois as coisas começaram a ganhar esta ligação… Mais para um lado… Escrout… Psicadel… E um bocado… E um bocado… Ambiente… Pronto… E depois… Também não é que tenhamos editados muitos artistas… Mas… Pelo menos… Formatos variados temos… Temos… CD… Vanila… K7… E uma K7 VHS… Então… Já cobrimos mais ou menos as coisas… Mas… Fora isto… Temos Carga Aérea… Também… Que é um projeto do Francisco Marujo… Que editámos em K7… Que é o Transumância… Do Tiago… Temos 4… Embora um deles seja em Bandcamp… Depois 2… É que são mesmo… Em CD… Formato físico… Pronto… Um é em CD… Depois outro é em CD… Depois LP… Houve um… Pronto… Houve uma graduação… Depois… Houve uma ligação muito próxima… Também com outro projeto… O Ricardo já tinha referido… Do João Paulo Daniel… Do António Caramel… E do Sérgio… Que é o Folclore Impressionista… E lançámos K7… Os donos também a trabalhar em diferentes formatos… A pensar o formato… Também é engraçado… K7… K7 é muito interessante… Parece um revivalismo… Pode parecer que é… E pode até com cedo… Mas… Acho que nos ajuda a trabalhar o formato… A nível gráfico… A nível de caixa… Como é que tu organizas a informação… Como é que a transmites… Nesse aspecto a K7 dá-me muita liberdade… É muito bonito trabalhar esse formato… E depois organizámos… Pronto… No Folclore também fez uma K7 VHS… Com umas imagens muito importantes… Do António Caramel… E… Nós… Depois… Também uma das colaborações que tivemos… Foi com o INDI… Com o Festival de Cinema Independente de Lisboa… E… Uma… Acho que foi até o primeiro convite… A primeira vez que fizemos alguma coisa… Em associação com o INDI… Estava associado… Passa repetição… Com o Tony Condrado… Que é um músico americano… E daí… E então convidámos um conjunto de músicos… Com quem já colaborávamos… E depois… Essa foi uma edição em VHS… E… E que é muito interessante… Porque não é o concerto ao vivo… Ou antes… O som é o concerto… Mas as imagens… Pronto… São todas a preto e branco… E baseadas no flirco… Então é… Quase… Tu pões aquilo na sala… E… E… Quase estás a ver… Strobes… E… E foi um concerto extraordinário… Sim… Eu acho que sim… Sim… Também foi… Foi bom o concerto… E vão ter… Deve… Ou vamos parar agora até ao final… Vou deixar o Ricardo apresentar… Não… Para já temos… Então… Acidácio… Uau… O próximo… Velho vinil… E… Estamos muito orgulhosos… Primeiro porque foi um trabalho… Demorado… Demorou dois anos a sair… Houve muitas etapas… Tanto de criação… Como depois… Interrupção… Até por causa da própria pandemia… E… E… Estamos mesmo muito orgulhosos… Do… Do… Do resultado final… Acho que… Sim… E também… É interessante… Não sei se ias falar nisso… Mas é interessante… Porque o álbum chama-se Jodorowsky… Jodorowsky… E… E… E sobretudo… Porque também… Aparece nesta relação… Que nós… Não só tentamos estabelecer… Com outras associações… Porque eu acho que faz… Nós fazemos… E temos gosto nisso… Em… Co-organizar… E neste caso… Foi uma co-organização… Com o Motel X… Com o festival de… Acho que é… Terror… Terror… Horror… Exato… Exato… E convidaram o Tiago e a Violeta Azevedo para fazer também… Não diria uma homenagem… Mas trabalhar o universo do Jodorowsky em termos sonores… E o trabalho do Tiago… E da Violeta… Porque a Violeta Azevedo também tem uma participação muito grande neste trabalho… É… Pronto… É… Decorre desse convite… Ou seja… Isto também… Desculpa… Se quer estamos a alongar um bocadinho… Não… Não… É o Tiago… Pronto… Já devias saber isso antes de convidar… Os efeitos escondários… Mas… É interessante porque esta questão da associação e da edição e da promoção… Foi muito interessante porque nós não a definimos… Porque tínhamos que fazer assim e assim e assim… Mas como… Ou seja… Nós aceitámos o Tiago neste caso… Aceitou o convite do Motel X… Depois já conhecíamos a Violeta Azevedo e o Tiago também… Porque já tínhamos organizado concertos com a Violeta Azevedo… E… E então… A parte da promoção… O convite do Motel X… Depois tudo conflui para a construção do objeto… Que vai sair amanhã… Já está nas lojas… E depois também muito interessante é todo o trabalho gráfico do… Do Carlos Gaspar… Porque… Depois também é isto… Quer dizer… E tu também… Quando começas a construir o objeto… Isto não é novidade nenhuma… Mas é muito bonito como as coisas depois vão integrando… E como tu vais pensando… E mesmo que às vezes não seja premeditado… E que não é muitas vezes… Mas por exemplo no Tiago… Tu vês uma continuidade graficamente… Obviamente sonoramente… É mais fácil porque é o que cria… Mas graficamente tu também vês essa continuidade… Há claro pequenas nuances e tudo… Mas ele… Também eu acho que é interessante ver como o Tiago também… O próprio está a construir o universo dele… Ele… Exatamente… Também nós… Nos identificamos com o que ele está a construir… E acho que… E é lá está… É uma micro comunidade… Mas que nos dá mesmo prazer a ver essas micro comunidades… Claro… Falar da droide também… Já agora… Pois a droide também é verdade… Porque isto surgiu o tal convite… Culminou numa espécie de apresentação… Que também era visual… Que eram as imagens de vários filmes do Jodorowsky a serem trabalhadas… Não… Não era só uma montagem… Limpinha… Era… Também… Descertos de vários filmes… Havia depois uma interpretação visual por parte da droide… E o trabalho musical que estava a ser construído por cima… A parte visual nós deixámos para trás… Mas pronto… Culminou neste disco que… Honestamente… Eu… E lá está… E o concerto… Este concerto que foi na edição Salveiro 2016… 2017… 2017… Foi… Lá está no lounge… Percebes… Então há toda esta… Está tudo ligado, não é? Sim… Estas ligações que tu depois consegues estabelecer à posteriori… À medida que vais fazendo o teu caminho… E isso é mesmo… Acho que é interessante… É muito interessante… Olha… Eu… Pergunta do… Como é que nós encaramos o desaparecimento dos espaços… Ok… É com muito pesar… É isso mesmo… Porque no fundo… Todas… A questão das memórias constróis à volta delas, não é? Os espaços desaparecem… As memórias também se mantêm… Mas… Há um… Há um… Há um pesar… Há uma dor quando tu passas na rua de São Paulo, por exemplo… Ou quando passas na rua do Lounds… Há ali uma coisa… Pronto… Ou mesmo anteriormente, quando falámos das lojas… Quando eu vejo a trem azul… Ali na rua do Alecrim… Que agora é um sports bar… É… Está bem… Ok… Nada contra o desporto… E quem gosta de ver o desporto… Mas… O atlete de candeeiros… Agora é uma loja de souvenirs… Muito iluminada, curiosamente… E desculpa… Por exemplo… Não há questões mais graves ainda… Desculpa… Que é o caso do Lusitano… Que nós fizemos lá alguns concertos… Muito bonito… Ao pé da Sé… Era um espaço mesmo muito interessante… E às vezes até era interessante… Porque aquilo é quase só o Fado… Parece que é o bairro do Fado… E é o bairro do Fado… Mas pronto… Nós fazíamos outras coisas… Mas aquilo está fechado… Ou seja… O prédio foi comprado… E… E não está a ter utilização nenhuma… E isto já fechou para aí há dois ou três anos… Ou seja… Qual é a lógica por trás disto… Não há… E tu começas a… A raciocinar… A pensar… E a revoltar-te… Completamente… Basicamente é isso mesmo… E quanto mais… E quanto… Não sei… Quanto mais vejo… Acho que já posso ouvir esta palavra… Pai… Ficas mais voltado… Também já ganhaste a carapaça… Não é? Então… Teste chegar lá… E arrumar a porta… E fazer um concerto com o destino… Olha que grande ideia… É triste… Eu ainda compreendi… Ok… É mais um do movimento especulativo… Que é… Que é… Que é… Mas… Durante três anos… E não se faz lá nada… Nada… É… Olha… Eu costumo terminar as entrevistas… A pedir uma sugestão… Aos nossos convidados… Assim… Do novo projeto… Que vocês queiram divulgar… Eu neste caso… Não vou pedir… Vou tomar a liberdade… De… Eu própria aconselhar… Levanta lá aí o vinil outra vez… De eu própria aconselhar… Ah… O disco… Do projeto Acidácido… Não levem a mal… Mas eu acho que… Que vale mesmo a pena… Espero que concordem comigo… Ok… Claro… Sim… 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 Mas tínhamos uma lista grande… Por isso é que também… Ficamos sobre Acidácido… Isso é tudo do que isso… Sandra… É verdade… Mas se quiserem deixar o modo dos sugestões… Eu não me importo… Vá… Está bem… Então… Pegando na tua sugestão… E não excluindo os outros mil… Que tínhamos… Eu acho que… Deveriam também ficar atentos ao trabalho da Violeta Azevedo… Porque nós temos acompanhado… Início… Porque também foi muito… Eu vou ter que fazer este parênteses… Foi muito interessante… Porque foi… Conhecemos através de um projeto que estávamos a apoiar… Que eram os Crua… E que depois entretanto acabaram… E que… E que a Violeta começou a tocar com eles… E depois nós ficámos… E nós… E nisso acho que também nos orgulhamos muito… Fomos o responsável pelo primeiro concerto ao vivo dela… E eu acho que a Violeta dentro dos projetos que colabora diferentes… Ela tem seguido um percurso muito interessante… E isso permite… Uma só… Acho que ficava mal… E uma vez que falámos de Crua… E noutro campo um bocadinho diferente… Mas embora muito interessante… Acho que o trabalho do André em que lhe dei… É… Também se deve acompanhar… Porque ele faz uma ligação mais à música erudita… Mas também vai muito… Por exemplo, ele tem o projeto Candura… Com o… Pedro Coragem… Com o Pedro Coragem… Que já vai noutro campo completamente oposto… E eu acho que… Quer pela formação do próprio André… E quer pelo que ele… Quer trilhar… Pode ser mais ou menos consistente… Isso agora… Depois o tempo… E a forma como ele o trabalhar… Mas acho que também… Seria interessante seguir… Pronto, só dois… E porque… Será injusto… Não… E pronto… E faço todas as injustiças das coisas… Mas pronto… Estes dois… Acho que por cá é esta relação… Fizeste muito bem… Queres acrescentar alguma coisa, Ricardo? Não… Mas eu sinto que vamos terminar… E eu queria… Eu já mencionei… Queria mencionar um outro elemento escondido… Força… Porque ele não está em Portugal… Mas já falei do André… Já falei do David… E falta o Bruno Fuste… Que eu acho que é… Claro… Uma personagem omnipresente… É quase a nossa rainha de Inglaterra… Sim… Então nós temos… São quatro narizes entupidos… Neste momento somos três… Três… Mas já fomos quatro… Sim… Bom… E depois como é óbvio… Isto não… Quer dizer… Legalmente somos nove… Porque somos uma associação constituída legalmente… Com Conselho Fiscal… Conselho da Deputação… E Assembleia Legal… Estatutos… E não sei o que… Somos nova… Para o IAC se tiver que ouvir… E as finanças… Não tínhamos problema… Mas… Também somos uma associação aberta… E… O Tiago também faz parte… Não é? O João Paulo também faz parte… O Gabriel da Arctic Dub… Apesar de pertencer de outra associação… Tem colaborado ultimamente conosco… Nas noites que nós organizamos em conjunto… A ATR também faz parte… No sentido em que trabalhamos… A combustão lenta… Que fizemos o concerto… Ou seja… São estes microcosmos de quase uma célula… Não sei se isso se pode dizer em química… Mas… Que… Que andam ao longo do nariz entupido… Então… Claro que… Se calhar nós os dois… Por razões várias… Somos… Temos feito um trabalho mais continuado… Mas quer quem esteve atrás… Por exemplo… O Mano Farinho… O Pedro Berga… E outros tantos que entraram… E depois saíram… Fazem parte da nossa associação… O Bruno Fusta… Obviamente… E todos os que vão entrando… E colaborando… Por isso… Legalmente somos nove… E realmente somos uma multidão… Perfeito… Acho que acabámos da maneira perfeita… João Ricardo… Muito obrigada… Mais uma vez… Por terem estado aqui connosco… Gostei muito de vos conhecer… E de conhecer mais… Sobre a nariz entupido… E… Vamos ficar atentos… E pronto… Já sabem que podem sempre contar connosco… E tu também… Obrigado… Claro… Obrigada… Um beijinho para ambos… Beijinho… Tchau…